O LAPHOS 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 De novo? Nós não vamos precisar de conversar de novo porque nós estávamos aqui fazendo a gravação aqui postou um rapaz do monte pegando informação da laranjeira, né mano? Uhum Quase que eu falei para ele, eu sei onde que é o pé do limão mas laranjeira eu e a gente pegou para ele sair aqui né! Deus abençoe ele! Eu não vou cortar Errou a degravação Resumindo pessoal A gente mostrou pra ele onde que era a laranjeira Pela igreja do Jaralto Lá embaixo, lá, é a barragem Antigamente era cheia de casa Com a vinda da barragem O pessoal teve que Se Saí do local, né, mano? Pois é Mas temos assombração na água Tem assombração na água? É traíra, é lambaria É munsum Mulher tem medo de munsum Aquele peixe cobra preto É assombração pra mulher, não é? É mesmo Um abração lá pro seu Carlos Maia Pra Equipe Pé na Terra Eu quero aprender De turismo litoral Pai e filho É Quero aprender Eili JMT Moedas JMT Moedas Quero aprender Pai e filho São coisas maravilhosas Tem que falar, né, mano? É Turico Um abração Fundo do coração Lá pro nosso amigo Turico Papai do céu Papai do céu O abençoe Detectorismo litoral É Pra Cláudio Pra Elis Isso Vamos repetindo aí, pessoal Vamos repetindo Porque fica legal, né? Um abração Grandemente Pra qual mais? Detectorismo de la fronteira O Gustavão Que Papai do céu Abençoe Proteja o povo do Uruguai Um abração Pra todo o povo do Brasil Pro Rio Grande do Sul Santa Catarina Estado do Paraná Ah, não é embora mesmo? Paraná Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Distrito Federal Ai, ai, ai Lá é perigoso, né, amor? Pro povo de Minas Distrito Federal É perigoso, né, amor? Por quê? Ah, ela tá Brasília, né? Uiih Tio tá lá? Tio tá lá Tio tá lá Um abração pra todos aí E vamos Tocar nosso carro Um pouquinho mais pra frente Pra poder Vai dar melhor, né, amor? Verdade, pessoal Pra poder resolver a história Da Dona Filomena Dona Filomena Dona Filó É, pessoal A gente tem que entrar Essa parte aqui é privada Então essa daqui nós não entramos Vocês podem ver que tem a cerca aqui É Mas a gente vai entrar Eu vi coceiro aqui, amor Nessa parte aqui, pessoal Então a gente vai entrar Aqui já vamos tocar o carro Mais pra frente E você já vê que já é aberto Já é aberto, né, amor? Uhum Aí a ruína já tá pronto Vamos procurar a ruína Você vai de pé, amor? Ou vai de carro? Ai, gente Tô num cozimento agudo crônico Dá um quilo aqui lá Uns 10 quilômetros Deus livre, pessoal Chegando lá a gente chama vocês Pessoal, mas eu acho um sinal Olha lá o que é que ele dá Mãe? Hã? Dá uma pipetada Viu aí? Viu aí? Vamos lá, pessoal Vamos lá ver, então Olha aí O que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? Comigo é assim A pipetada é arranca Mãe? Olha aí Você queria pegar a mão? Eu queria ver, né O que é isso, né, pessoal? Olha aqui, ó Mais ferro aqui, ó Tem uma mesa, né? Credo com dois chifres na ponta Oi? Tem alguma coisa aqui? Bateu o ferro, mas bateu forte Ó, bem aqui, ó Bateu o ferro, mas bateu forte, né, irmão? É que é a pedra? Hum Não tô vendo nada, tá vendo? Eu não Também não Aí já, hein É a pedra Aqui tá embaixo da pedra Olha Olha aí Olha aí Nós dois juntos é fenomenal É alguma coisa Tem mais? Quer tirar? Vamos tirar, irmão Tirar, né? Vamos tirar, porque eu sinto Daqui a pouco eu tô lá em Goiás Opa Não é? Não é? Vem aqui, ó Esse aí tá pertinho Olha o tamanho do buraco Um pedaço de madeira, pessoal Um pouco formado e vim ver Aqui, ó Ai, ai Tem um tijolo, que são, né? Pessoal, aqui é os Os destroços da ruína Saiu Ou desligou? Amor, será que não é o minério da telha? Não É o minério da telha Rapaz, o tijolo aqui é tão velho Mas tão velho aqui, ó Ó Tem burro Tô ouvindo, pessoal É o minério Mas é isso aí mesmo Se for cavar aqui, você vai? Vamos lá, meu amor Morrer de cavar Vamos entrar pra dentro aí Mas sim, pessoal Vamos passar a ruína aí, ó Nossa assagem é maravilhosa Não tenho que dizer pra vocês, não São muito importantes pra nós Vamos lá, meu amor Bora lá E é isso aí, pessoal Ó, pessoal Pra vocês verem A ruína era por aqui, ó Aqui, ó Ah, tá aí o sinal da ruína, hein Tá aí, ó Sinal da ruína Os pedaços da casa Ui Nossa, pessoal E a gente vai ver o que consegue resgatar daqui Então vamos lá Deixando alguma coisa aí A gente chama vocês, tá? Morava na Colomena Ó Opa Vai se não é telha Não, porém, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui não Nós dois juntos é fenomenal Vai, pessoal Ó O cara que faz dele turismo raiz Ele encontra isso aqui, ó Ainda tem que ter a marca, ó Trinho Trinho Ô, crinho Trinho Trinho A gente vai pra cavalo Se for pra cavalo Olha Creme para cabelo Agora não sei se é de gente Ou de cavalo Aí, ganho Cavalo tem cabelo? Aí, aí tem mesmo Ó, bateu 22 Mas que coisa mais linda do mundo, né, amor? Trinho da vida Vamos, é isso aí, pessoal Deixando alguma coisa A gente chama vocês Bora lá Cracrec o quê? Cracrec Só, a gente já andou, hein? Deus abençoe Nossas pernas E agora não tira, vai tirar o arame carpado? Bateu Bateu o ferro Bateu o ferro Aí Aí a gente não consegue ver Aí, ó Aqui, tá feito Aí, meu amorzinho Tá parecendo comprar um carro Moedinha, ó Olha que pedido Mal abençoado por Deus, vida Tem ar fácil lá em casa? Tem ar fácil Chuchu, pimentão Amor, pra deixar eu dar foco 50 centavos de 1987 Amor, olha você pisando no arame aí, ó Cuidado Olha, amor Quem conhece esses arames aqui, ó Se alguém conhecia arame de alumínio É alumínio esse aqui, não é? Esse aqui é alumínio, pessoal Olha o piso De feio, eu nunca vi Arame farpado de alumínio Nossa, pessoal Eu particularmente nunca tinha visto Ó, amor Bateu o vício aqui, ó Ó Vou cavar Não, vou cavar Que é a dúvida Olha Vai tomar uma mulherzinha dessa aí? Sim E se não for? Se não for, dá tiro o que tá aí Não gosto de cortar a árvore Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não tem dó não? Tira o que eu tenho Ah, pessoal E agora? Tem dó da árvore, dó da raiz Quantos anos tem uma raiz dessa? Aqui, já achei Aí, ó Fala com você, cara Nós dois juntos é fenomenal, mano Fenomenal Deve ser o resto Ah, é o resto de um prego Ô, Deus Amor, tanto de prender na minha casa Dá pra não construir nessa casa, não dá não? Dá Misericórdia Cabe, não vem, não pede prego Primeiro vento Pede o vento que der Mas diz que ela tinha bastante objeto Pessoal, olha isso daqui Que coisa mais linda Porque ela tinha bastante objeto, né? Sabendo que eu vou levar embora Porque ela tinha bastante objeto Tinha Fala, diz que ela escondia as coisas Com medo de ser assaltada Então eu vou ter isso aqui Eu vou ter isso aqui Tem que ver 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 Ela pintou Tem que cavar, né, irmão? Tem que cavar Tem aqui Não precisa de um prego, né, Bíblia? Pode ter dois também, hein? Dois eu já tenho no bolso Tá aqui Três Não, o bicho é fenomenal O bicho aparece mesmo Aí, é prego Quer tirar mais? Não, amor Deixa aí Tá gostoso Já catou o limão, é? Não, vou catar daqui a pouco Vai fazer limonada doce Ou limonada azeda Vou fazer limonada azeda doce Já que eu tomou? A cara do velho aqui Não é muito boa Com limão desse aí, né, vida? Vai ficar azeda Por isso que eu vou fazer azeda doce Limão eu adoro Cuidado, amor Amém, aleluia Vou dar um pedacinho Esse arame farpado Ai, tá surto? Tá surto Opa Cuidado bom aqui Será? Bora ver Não bateu ferro não Não bateu ferro? Não Eu vou até abaixar Pra não ficar pertinho Ai, minha cabeça Nossa, olha o tamanzinho da raizinha do pé de limão, pessoal Baixinho É gostosa, né? Olha aí Ela é bonita, né? Boa pra plantar Né? Uhum Das Nossa Boa dia Olha O que é isso? Será que é? Olha lá no fundo Ó, é? Fica ali, amor Cuidado Pra se bolsa Mas, ah, vida Não joga a terrinha em nós Não pedi Ah, quebrou 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 Aqui Um pintinho Olha o passarinho Ó Olha lá Ô, Deus Você quebrou o passarinho, amor? Já não tem cabeça Já é o passarinho Descabeciado Será que é isso que está ficando, vida? Ó, isso aí, ó Bate aqui Bate aqui Não 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 tem Ele não tem minério Tem alguma coisa dentro dele Opa Nossa Dinha do céu Meu Deus Amor E agora? Hã? Uma moedinha, vida Ó O que você perdeu? O que você perdeu? Alguma moeda Aqui, ó Olha que vida Ah, mas tudo biju Aqui, ó Tudo bijuteria? Uhum Ó, uma moeda, vida Opa Moeda é bom Aí a pilha do pinponter Olha, vida Nossa Nossa, quanta coisa Bastante? Coloca aqui na minha mão Vou tirar daqui Com licença Ainda está retirando Aí, ó O passarinho O passarinho agora vai embora Para restaurar Nossa senhora É isso aí, pessoal Olha quanta coisa Está dando passarinho Ó, passarinhozinha É um passarinho, né? Vamos ele lavar isso aqui A gente já mostra para vocês E eu Quebrei Quebrei o pássaro Esse pássaro aqui Já ficou sem perna Olha como é que era isso aqui Traz ele para cá Para a gente ver Vamos lavar isso aqui Ai Tá Pessoal, a gente já chama vocês Vamos montar ali Vamos pegar limão Vamos pegar limão Olha, amor Graças a Deus É bastante coisinha dentro, né, amor Eu já ouvi falar Em Santo Pau Oco Mas passarinho do Pau Oco Você já ouviu falar? Não Olha, dentro do passarinho Só que o passarinho Não tinha cabeça E era desgoalepado Coitado Mas quanta coisa Ele achou aqui dentro Olha, gente Olha para vocês ver Essas peças Aquela peça bonita, ó Essas peças Eu consegui encontrar Pedra, ó Uma pedra preta Bonita, né Amor, isso aqui é prata É prata, vida? Essas peças aqui É prata Muito bonita E as moedas aqui, amor De um cruzeiro Um monte de moedas De um cruzeiro, gente Só tem uma de réis Olha, ó Isso aqui é um cruzeiro Também, não é? Um cruzeiro Um cruzeiro Acho que é Getúlio Vargas Essas duas Acho que Ó, Getúlio Vargas Não dá para ver a data Certinha Mas depois a gente vê Getúlio Vargas Essa aqui é de réis Mil réis Mil réis Essa aqui Essa aqui Eu não sei que dia Nós achamos uma ali Marcando o sopa Na beiradinha Essa aí, né? Essa aqui também é réis Amor Ó Uma moedinha miudinha Isso aqui é réis Não é? Isso é réis Também, ó Um anel bonito Aqui, ó E essas duas Isso aqui também é moeda Né, amor? Será que isso aqui é alumínio? Com o tempo Ela correu? 100 réis Dos Estados Unidos Do Brasil Ó Que bom, hein? E essa aqui, amor? Dá para ver a data? Que é moeda também, ó Essa aqui é de cruzeiro De alumínio Qual que é a data dela? Né? Nossa Essa velha, hein? Olha aqui Não, amor Não é, amor É que é alumínio, né? Dá para ver a data Não dá? Não, não dá Maravilha Ela está até se abrindo, ó Graças a Deus Eu tivemos felicidade aí Beijo, meu amor Te amo Beijo Te amo, meu rei É, achamos esse negócio aqui De pasta de dente antiga Achamos aquele negócio De passar no cabelo, amor Vou colocar o nome Clean, hein? Esse ferrão baguado aqui Faz a volta Bastante limão Lá em casa não vai mais Fartar a limonada Maravilha, maravilha E prego Cadê a cerca de alumínio? Vou ter que buscar, né, amor? Ficou lá para trás, né? Não, eu dei ela na tua mão Ah, tu perdi Eu vou caçar a luz Não vou perder nada Mas é isso aí, pessoal É, aqui promete Muito, eu vou vir mais vezes aí Fazer mais Mais uma caçada Até na barranca Da barragem lá embaixo Porque a área é grande, ó Já demos felicidade De encontrar essas maravilhas aí, né? E vamos para a batalha, né, amor? É isso aí Um beijo no coração de cada um Até mais se Deus Quiser e Ele quer Beijo, meu amor Te amo Beijo, vida Te amo Beijo, pessoal Um abraço no coração Ah, meu Deus do céu Beijo, beijo Beijo, beijo